Fala galera, aqui é o Gueto trazendo mais um vídeo aí de Mais Summer Car pra vocês e manos, a parada é a seguinte. Hoje nós vamos dar um passeio lá na cidade, né cara, porque tem uma novidadezinha pra vocês. Não é atualização, é mod, mas é um mod bem da hora aí, né, que eu coloquei no Mais Summer Car, que vai trazer a possibilidade da gente ter um carro novo, né. Vocês já devem ter visto aí no título, né, nem adianta fazer surpresa porque já tá no título, mas enfim. É um carro novo, bem da hora, tração traseira, que a gente vai comprar nesse episódio. Pra isso a gente vai usar o nosso Sasuma. Eu vou aproveitar, mano, que eu vou passar lá no Teimo e vou comprar uma tinta azul pra gente pintar esse capô aqui. Ou então eu vou pintar de preto, na verdade eu vou pintar de preto. É, eu já fiz isso no vídeo, se eu não me engano, porém, eu não sei se vocês viram o vídeo passado aí, né, da atualização. Aconteceu um pequeno imprevisto, né, eu perdi o meu save e eu tinha um backup. Então, tô aqui no backup. Inclusive eu vou fazer um backup desse backup aqui agora, mano, porque eu não vou perder esse save não, cara. Se eu morrer e acontecer qualquer coisa, eu não vou perder. Aí vocês me perguntam, mas por que você não joga no modo que não é mortal então, já que você não quer perder o save? Mano, no modo mortal é mais legal, velho, porque no modo mortal, como é que eu posso dizer, né, cara? No modo mortal, se você morrer, por mais que tenha feito o backup do save, você perde o que você fez. Então é mais da hora, mano. É mais... fica mais interessante a jogabilidade, tá ligado? Eu acho. Porque pensa comigo, olha só que paia. Já pensou? Eu bato o Satsuma, dou PT nele, morro e renasço lá no... na igreja. O Satsuma ainda vai tá PT, tá ligado? Ainda vai ter dado perda total. Ele vai tá todo zoado. E pra montar de novo, mano? Ah, não. Por isso que eu prefiro morrer do que montar o Satsuma de novo. Montar o Satsuma depois de uma batida, tá ligado? É melhor morrer mesmo, que aí você volta no passado e aí foi só um sonho. É muito melhor, cara. Por isso que eu jogo no modo mortal. Deixa eu botar o 5 aqui. Opa, eita. Caramba. É, e vamos pra cidade em segurança, né, cara? Porque eu quero voltar pra casa hoje com o carrinho novo, hein, cara? Tração traseira. Será que dá pra fazer uns driftão nele? Sei não, hein, mano? Vamos ver isso aí. Vamos tentar de tudo com esse carro hoje. Hoje vai ser um rolê de testes, né, com o nosso novo carro. Tô pro 27 milão aí, né, cara? Trabalhei bastante aí, tá ligado? Muito, muito trampo. Muito, muito quiuju. Muita madeira, né, cara? Cortada. E agora tá na hora de gastar dinheiro porque eu sou retardado, né, cara? Eu comprei uns amortecedor de corrida, uns amortecedor de rali. Comprei umas rodas novas. Mas não vou guardar dinheiro pra elas, não. Só que só vai chegar semana que vem, né? Semana que vem eu tô com grana de novo, mano. Tem que pensar no agora, tá ligado? Só se vive uma vez. A gente não sabe o dia de amanhã, então vamos curtir o agora. É isso aí. Vou pegar pra cá que eu vou pela pista, né, velho? É bem mais rápido. A venda desse carro, olha, é lá na cidade, mano. Se eu não me engano vai ter um papelzinho pregado lá naquela... Naquele mural lá perto da parada de ônibus. Então... Eita. Saiu a quarta. Então bora lá nessa bagaça aí e ver de qual é. A parada que tá faltando no Satsuma é o detector de radar, né, velho? Eu tirei esse bagulho no dia que eu tomei a multa lá e nunca mais coloquei, velho. Salva demais, mano. Eu não tô muito afim de encontrar um policial aqui nessa BR, não, velho. Na moral, será que hoje é meu dia de azar? Tô sentindo que não, mano. Tô sentindo que não. Vai dar tudo certo. Confia. Vou nem andar na manhã, não. Vou andar na bagaça que eu quero chegar rápido na cidade. Cabuloso não é como o campo de visão da sensação de velocidade, ó. Se eu deixar a visão aqui, ó... Parece que eu tô bem devagarzinho, tá ligado? Não parece que eu tô tão rápido. Mas se eu botar aqui, mano... Aí dá pra ver que eu tô cabulosamente rápido. Por isso porque eu tô vendo mais, tá ligado? Sinistro. Cara, deixa eu botar no ponto morto um pouco aqui. Porque esse carro daqui a pouco queima junta, né, cara? Olha só como é que tá o ponteiro da temperatura ali, velho. Eu vou te falar um negócio, cara. O Satsuma, por mais que a gente faça o motor dele, refaça e deixa ele zero. Ele sempre, 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 sempre vai baixar a água, cara. Não tem o que fazer, tá ligado? O Satsuma não é o Satsuma se ele não baixar a água. Será que o carro novo vai baixar a água também? Será que ele tem água, afinal de contas? Ou será que é um sistema fechado, assim como o carro do mecânico ou a vãzinha que não precisa fazer nada? Enfim, não sei. Vamos ver agora, né, cara? Chegamos na cidade já. Bora entrar aqui de boas. Minha parada é a seguinte. Eu vou parar o Satsuma aqui no posto de gasolina porque... Parar ali na parada é meio suicídio, né, cara? Qualquer momento pode vir o busão aí e... Né? Regaçar nosso carro. E vamos dar uma olhada ali, ó. Tô vendo o panfletinho daqui. Mano, é um anúncio bem porco aqui, né? Parece que o cara escreveu com um lápis. Bagulho. Véi, eu vou editar o preço aqui. Vou colocar 5 mil aqui, né? Vou pegar uma borracha, apagar e escrever 5 mil aqui e pronto, mano. Porque o cara escreveu com o lápis o negócio. Qual foi? Ó lá, ó. Ricochete 1972 à venda. Boas condições. Eu suponho que ele vai precisar de algum ajuste. Eu gostaria de 20 mil MK por isso. Mas estou aberto a ofertas. Localizado na Casa Branca, no sul da estrada de terra, saindo de Perajar. Pode crer, então. Pô, a estrada de terra de Perajar é aquela ali, né, cara? Aquela estrada que a gente pega ali pra ir pro show lá, né? Sei lá. Enfim. Bora dar uma passadinha lá, né, cara? Mas antes, primeiramente... Ó o busão aí. Ainda bem que eu não botei o Satsuma lá. Primeiramente, eu vou dar uma olhada aqui na água do radiador do Satsuma. Já pra deixar ele top, né, cara? Porque sabe como é que é, né, mano? Então vamos pegar o colante aqui. Deixa eu ver como é que tá a temperatura, né? Pra gente não ficar cego. Porque se a gente abrir o radiador com o carro quente, mano, já era, tá ligado? Temperatura tá um pouco abaixo da metade. Eu acho que dá pra abrir. Eu espero que sim. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Brincou, mano. Calma aí. Pô, velho. Eu esperei bastante tempo pra esse carro esfriar, mano. Tá me tirando. Agora eu não sei onde é que eu tô. Tá, tudo que eu preciso fazer é salvar o jogo, mano. Achei. É isso aí, mano. Ainda bem que isso aconteceu aqui, tá ligado? E não num lugar mais longe de um ponto de save, né? Agora o carro tá frio o suficiente. Vamos ver aqui como é que tá essa água. Olha lá, ó. Quando ela abaixa um pouco, pronto. O Satsuma começa a esquentar. Tem que ficar completando direto, velho. Não tem o que fazer. Beleza, então... Eu nem vou precisar comprar o spray preto, né, cara? Já tem um aqui, ó. Preto fosco da cor que eu quero. Então vamos mandar tinta nesse capô aqui, ó. Deixar ele pretaço. Ficou da hora pra caramba. E também vamos mandar uma tinta no Santo Antônio, né? Vamos deixar ele preto também. Preto fosco aí, padrão. É isso, cara. Ficou bacana aqui a parada, né? Pôr esse spray ali atrás. Colocar o capô aqui de volta, né? Bom, e vamos lá, né, cara? Vamos lá ver qual é desse carro novo aí pra comprar, né, velho? Quase não liga o menino. Já liga pipocando. Enfim, é porque tá frio, né? Aí a gente acaba... Sabe como é que é, né? Vamos lá. Bom, a estrada de terra é essa, né, cara? Agora a gente só precisa encontrar a tal da Casa Branca, né? Não, mas não é a Casa Branca do... Do Satsuri, é da Finlândia mesmo. Bom, essa casa aqui é vermelha. Não é essa. E é muito grande também, né? Pra ser a casa de um morador ali. Parece mais um depósito, celeiro, sei lá. Aqui no lado esquerdo... Deixa eu ver. Ó, tem uma casa vermelha aqui, certo? Do lado esquerdo tem mais casas vermelhas. O celeiro... Será que é aqui, mano? Não, aqui é aquela plantação daquele véio lá. Quem quer que eu pegue esses bagulhos aí, ó? Porque eu tô só adiando. Nunca pego. Mano, esse trampo é muito ruim, velho. Na boa, eu acho que eu não vou fazer esse trampo nunca. Aqui, ó. Casa Branca. Beleza. Deve ser essa casa aqui, mano. Vamos ver se tem entrada aqui pra gente poder chegar mais perto. Ah, tem entrada... Aqui na frente é a entrada dela. Mas tem uma estradona pra lá, né, velho? Acho que eu nunca tinha vindo aqui, não, velho. Mas enfim. Essa é a Casa Branca. O carro tá bem ali. Olha só que legal. Vamos parar o Satsuma aqui. Puxar o freio de mão. É, que o Satsuma vai ficar aqui um pouquinho, cara. Eu não vou embora com ele hoje, não. Porque eu vou embora com o meu carro novo. E olha só. Vamos dar uma olhada nele aqui. Vamos dar um bizu. Será que ele tá aberto? Não, ele não tá aberto. Mas, mano, dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver aqui por dentro, ó. Interiorzinho dele. Bacana. Tá zeradinho, né? Os banquinhos aí não tão rasgados. Tá tudo certo. Filé. Rapaz, é um carro íntegro, hein, mano? É um carro íntegro. Tá um pouco enferrujado aqui, né? Mas nada que um spray ali do Taymon não resolva, né, cara? A gente vai pintar esse carro, sim. Vai deixar ele bonitão. Quem sabe até trocar essas rodas aqui, hein? Hã? Esses pneus finos aqui devem fazer um drift aqui. Não é brincadeira, não, cara. Olha isso aqui. Enfim. Vou bater na porta aqui e vou falar com o maluco. Será que ele tá em casa, mano? Não tem ninguém! Opa! E aí, mano? É, eu suponho que você está aqui pelo carro. Você pode ter isso por 20 mil MK. Não, mas eu vou negociar aqui, né, mano? 19 mil? É. 18, 500? Um pouco menos. 18 mil. Tá bom, né? Já baixou 2 mil aí, cara? Então, né? Tá bom, né? Já dá pra... É um desconto legal, mano. Fechou, então. Valeu. Comprei o carro. O carro é meu. Olha só. Agora a gente tem a chave aqui do carro, né, mano? Vamos abrir a porta. Vamos entrar dentro. Ô, louco, hein? Deixa eu ligar o motor que eu quero ver se esse trem funciona, né, mano? Tem combustível? Tem combustível. Tá quase na reserva, mas tem combustível. Motor de partida igualzinho, só de cima, mas o barulho é diferente, hein, mano? Deixa eu ver se dá pra abrir o capô aqui. Vamos ver o motorzão dessa fera aqui. Ô, louco, mano. É um motorzão grande aí, ó. 1600 Twin Can. É um motor 1.6 aí, né? Raiosico. Caramba, é da mesma marca da van aí, né? Que doideira. E ele já vem originalmente aí com um carburador de performance. Mano, dois carburadores aí. Olha só que louco. E o bicho sobe o giro rápido, hein? Será que tem como ajustar esses carburadores dele, velho? Lá no anúncio eu dizia que ele precisa de ajustes, né? Pode ser que talvez a gente consiga aí melhorar a mistura dele. Eu não sei, mexer na mistura ou... Não sei, deixa eu ver. É, não tô achando o parafusinho. Parece que não tem parafusinho. Distribuidor. Esse carro tem distribuidor? Tem. Tá aqui na lateral, né? Deixa eu ver se tem como mexer no distribuidor dele. Ó, o distribuidor tem como mexer. Isso aí já deu pra ver já. Tô mexendo aqui, mano. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Opa, mudou, né? O carro morreu. Que bela mudança, hein, cara? Que eu consegui aqui. Consegui piorar o que já não estava bom. Será que ele vai ligar ainda? Bom, ligou. Mano, a parada aqui vai ser o quê? A parada deveria ser eu nem mexer nisso aqui, cara. Porque eu não sei o que eu tô fazendo aqui, velho. O motor não tá alterando nada. Tipo, na lenta. Ele tá continuando a mesma coisa e... Enfim. Tudo que eu tô conseguindo fazer é o carro ficar apagando. Acho que eu vou deixar nessa regulagem que eu coloquei agora aqui, né? Mas beleza. Tá, deixa eu ver se esse carro tem um porta-mala bom, né, velho? Ô, louco, mano. O porta-mala dele é bem grande, bem amplo. Olha só. Que top, hein? A maletinha chega e ficou pequena lá dentro. Muito bom. Tá, e... Deixa eu ver se ele faz uma parada aqui. Será que esse banco rebate? Não, né? Aí era querer demais, né, cara? Mas ele tem bastante espaço aqui dentro também. O banco traseiro. Ele tem menos espaço que o Satsuma, na real, né? Aqui atrás. Mas... É mais espaçoso. Enfim, o somzinho funciona? Funciona, mas não é muito boa a qualidade, não, mano. O bagulho não tem um somzão top, não. Aqui no painel, deixa eu ver. É, temperatura, combustível, tem conta giro original. O painelzão vai até 200. Interessante, mano. Tá. Chega de enrolação, né, cara? Vamos dar um rolê no carro. Passar lá no Temo, lá. Vamos abastecer ele e tal. E aí a gente vai sair no rolezão brabo. Vamos ver o farolzinho dele aqui. Ó, o painel dele acende verde. Bonito. Gostei. É. Se não abaixar o freio de mão, não vai nadar direito, não, né? Cara, que da hora, hein, mano? Olha só. Suspensão molengona. Ó. Meu amigo. E joga de traseira que é uma beleza, né, cara? Você tá doido? É tipo, é um Satsuma tração traseira isso daqui, velho. Nossa, mas ele tá meio manco, né, cara? Ó, tô pisando tudo de segunda aqui. Não tem força em baixa rotação. Deixa eu botar uma primeira. É, já deu pra reparar que esse carro não é de baixa rotação. Ele é de alta mesmo, ó. Mano, e ele é bem, mas bem arisco mesmo, velho. Você pisa na terra aqui, ele já quer sair de traseira. Vou colocar o cinto aqui, né, mano? Pra gente ficar mais seguro. Não dá na manha, né, velho? Melhor. Ó, o doido do carro verde. Sempre infernizando a gente. Agora aqui no asfalto dá pra acelerar mais tranquilo ele, né? Ó, e olha quem tá aí. Se não é os doido. Mano, acho que eu já vou descolar um racha com esses caras aí, hein, mano? Pra gente testar a nossa caranga nova. Que lado será que é o tanque de combustível desse trem, velho? Deixa eu ver. É aqui no Indica. Enfim, bora descobrir, né? Deve ser do lado de cá mesmo. Ih, rapaz. Na verdade, acho que é atrás, hein? Ó. Caraca, igual a pala, mano. Igual o carro do mecânico também. Botar aqui um pouco de gasolina, né, mano? Vamos encher o tanque, na verdade? Rapaz, o tanque dele parece que é grande, hein, ó. Tá demorando mais que o do Satsuma pra encher, ó. Barrinha quase não mexe. Olha lá a lerdeza pra encher. Isso é doido. Vai dar caro, vai dar caro isso aí. Ó, pode crer, ó. Enchemos tudo aqui, então. Bora ali pagar. Começar a provocar a galera, né, mano? Aquele jeito. Ô, louco. Esses adesivos aqui, esses negócios, não tinha que não, mano. Isso é novidade pra mim. Tá, vou pegar aqui um lanchinho, né, cara? Vou pegar dois salgadinhos desse aqui. Vou pegar uma caixa de cerveja, né, que tá faltando ali naquele carro. E é isso. Tudo deu 354. E, mano, bebendo e dirigindo, hein? Esse porta-luva abre? Ah, abre? Ô, louco. Que da hora, hein? Ó, e esse carro parece muito com o carro do... Do carro amarelo, né, velho? Ó lá. Será que é o mesmo, velho? É o mesmo, mano. É o mesmo carro, velho. Caraca, fi. Que da hora, mano. Eu não tinha reparado isso, velho. Top, top demais. Eu já comi um salgadinho aqui. Meu Deus, agora a gente é tipo doido do carro amarelo. Só que a gente é doido do carro azul, né, velho? Só que o carro azul é meio parecido com o carro velho ali, né? Tipo, essa cor. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pintar esse carro, mano. Mas eu vou pintar ele de preto, cara. Porque o bicho fica bandidão, tá ligado? Peguei a tinta aqui já. Já vamos tacar ele. Será que uma pintada só ali fica preto? Deixa eu ver. É, ficou. É, não ficou não, na verdade. É igual o Satsuma. Tem que pintar várias peças aqui, né? Pintar a porta aqui. Beleza. Pintar esse fender. Capô. Ó, tampa traseira. E tem que pintar separado ainda o bagulho do combustível aqui, velho. Pronto, é isso aí, ó. Fala aí se não já deu outra cara no carro, mano. Olha só como é que ele já ficou mais bonitão, né? Ficou bem mais formoso, mano. Ligar já o motor do brabo aqui. Vamos ver se a gente consegue intimar os caras pro racha ali, velho. Porque eu quero ver qual que é a pira desse motor, mano. Se esse motor é brabo mesmo ou o quê. Se ele vai andar junto com o doido do carro amarelo. Ou vai andar mais. Ou vai ser mais fraco. Enfim. Mano, eu sei que ele tem força, cara. Pra sair de lado no asfalto, né, cara? Olha só isso, velho. Não, tamo fazendo drift com o carro aqui, ó. Agora eu entendo como é que o doido do carro amarelo se sente, velho, ó. Caraca, moleque. Chama. É, mas de segunda ele dá uma chocheada, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou vir pra essa área aqui. Porque aqui tem um espaço legal, ó. É, de segunda não dá conta não, mano. É só primeirinha mesmo. E que doido do carro amarelo, tá ligado? E é difícil fazer drift com esse carro, viu, velho? Não é fácil, não. Ele vira pouco, tá ligado? Ele não vira muito, não. Mas é só ir com cautela, tipo. Tu vem, ó. Não deixa ele jogar muito a traseira, né? Vai se segurando, né? E é melhor pra fazer drift em curvas mais fechadinhas, né? Enfim. Só que ele é bem desgovernado. Vamos ver aqui, né? Se os caras animam. Ih, caramba. O vidro não abre. Abre sim. Ah, abre sim. E aí, doidão? Quero um racha contigo, maluco. Bora. Acho que ele não tá dando a mínima pra mim. Quando eu tô com o Satsuma, ele liga mais pra mim, cara. Ele fala comigo até. Parece que tá tímido, né? Agora ele ficou pistola, mano. É, eu acho que o que eu tenho que fazer pra esses caras tirarem um racha comigo aqui é ficar esperando mesmo. Porque daqui a pouco eles saem, mano. Aí, o que que eu falei? Dar um espaço aqui pra eles, velho. Não, 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 não. Não faz isso não, mano. Poxa. Tem que ir pro outro lado, cara. Agora é nóis de tração traseira na fita, moleque. Chama. Ah, poxa. Poxa. Poxa, é meio ruim de curva, velho. Ó, outro doido do carro amarelo, ele deve ser um pouco melhor do que esse aqui de curva. Porque ele tá com os pneuzinhos mais largos, né? Esse aqui tá muito... Como é que eu posso descer, né, velho? É muito escorregadinho o carro. Muito arisco, velho. Ó, mas vou falar. O meu é bem mais zero que o doido do carro amarelo, hein, mano, ó. Só que o dele tem aerofólio. O ronco é diferente. Meu Deus, quase que ele bateu no buzão. Bom, e ele pegou a BR, né, mano? Vamos atrás. Bora pisar tudo aqui. Ver que a gente consegue extrair desse carro. Lembrando que, mano, eu não sei se a regulagem do carro tá boa, né? Eu mexi no distribuidor, mas eu não sabia o que tava fazendo, né? Então, não sei se a gente vai dar conta de pegar ele, tá ligado? Já tamo aí a 140 km por hora. Na subida deu uma chocheada, né? Mas tá crescendo a velocidade ainda, ó. É, eu acho que... Eu acho que o nosso distribuidor não tá bem acertado ainda pra andar junto com o doido do carro amarelo, não, hein, mano? Mas já tamo passando de 160. 170. Caralho, tem uma batalha ali. Acidente, acidente. Freia, 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 freia. Meu Deus. Pô, caminhoneiro. Por que que você tá desse jeito atravessado no meio da rua, cara? Na moral, mano. Meio, olha o que aconteceu, velho. Peraí que a mulher tá viva ainda. Deixa eu tirar ela daqui. Vem comigo, vem comigo. Peraí, deixa eu ver se não tá vindo o carro, né, mano? É, tá vindo um carro ali. Meu Deus, olha como é que tá o doido do carro velho também. Os caras tá tudo desanguentado aqui, mano. Eita, poxa. Peraí que o caminhão pode passar por aqui, né, velho? Deixa eu tirar a mulher daqui. Tá. O caminhão parou, né? Vamos atravessar logo. Acho que ele não vai atropelar nós não, mano. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Meu Deus, que medo, velho. De vir um carro aqui passar por cima de nós. Vem, mulher. Vem, mulher. Por favor. Aí. Perigo já passou. Mano, eu vou levar a Susque pra minha casa. Porque... Ela precisa de cuidados especiais, cara. Ela acabou de sofrer um acidente. Não tem hospital. Então eu vou levar ela pra minha casa, porque... É o melhor que eu posso fazer por ela aqui agora, nesse exato momento, né? Pronto. Será que a porta já fecha, velho? Fecha não, mano. Pô, Susque, mas tu tem umas pernas grandes, hein? Pelo amor de Deus. Aí, mano. Acho que agora fecha. Não é possível. Fechou. Tá top. Vambora. Parece que ela desmaiou, hein, mano? Não tá falando mais nada. Quando ela acordar também, ela não vai nem saber onde é que ela tá, né? Ela vai falar, meu Deus. O carro do meu namorado ficou mais novo, parece, né? Ficou preto. Ficou bonito. Eu acho que ela vai gostar mais desse carro aqui, hein? Sei não. Direto pra casa aqui então, né, mano? Deu ruim no rolê, infelizmente. Cara, ainda bem que eu não tava muito perto do carro amarelo, né? Senão eu teria partido junto com ele, velho. É o destino, cara. Não era pra ser... Eita, o cara passou muito rápido aí. Não era pra gente andar mais do que ele, não, cara. Se a gente tivesse mais rápido, a gente que ia ter sofrido esse acidente aí, né, cara? Ia ser muito pior. Mas, enfim. Águas passadas. Vamos pra casa. Esse carro tem quinta, será, velho? Deixa eu ver. Tem quinta, mano. Vai tirando. Deixa eu ver se tem sexta. Ah, e também já quer demais, né, mano? Quinta já tá de bom tamanho. Mano, por mais que esse carro não esteja andando mais que o Satsuma ainda, né? Já deu pra ver que ele é um carro bem mais evoluído que o Satsuma, né, cara? Motorzão 1.6, tração traseira. Meu, é o bagulhinho. É brabo, tá pensando o quê? E é só o começo, né, cara? É só o começo. Acabei de comprar o carro. Eu sei que dá pra fazer alguns upgrades nele. Tem algumas peças que a gente pode encontrar, que é o leap frontal, o aerofólio traseiro. E também tem aqueles detalhes no leap traseiro também que dá pra colocar, né? Tem como comprar rodas pra ele. Vou comprar depois as rodinhas pra ele aí, né? Enfim, tem como fazer algumas coisas bacanas aí pra deixar ele um pouco melhor, né? Isso fora a regulagem, né? Que dá pra melhorar também. Dá pra deixar o carro mais brabo aí, só mexendo no distribuidor. Depois eu vou ir pra um lugar deserto, sei lá. Acho que eu vou pro aeroporto, não sei. Ou até mesmo pro mecânico. A gente pode ir pro dinamômetro, né, cara? Talvez seja uma boa. Eu não sei se vai dar pra colocar esse carro lá. Eita, poxa. O meio tá se levantando aqui. Mas se der pra colocar esse carro lá, a gente pode tentar deixar ele o mais fino possível aí, né? É questão de acerto, né? Vamos ver se vai dar bom isso daí, né? Primeiro bora pra casa. Levar a Susque. Daquele jeito. É, mano. Entrou na terra, vamos na manha. Porque o carrinho aqui é arisco, né, velho? O bichinho pra andar na terra, pra sair de lado, é ligeiro. Se no asfalto já tá saindo, imagina na terra. Ah, mas é isso, Susque. Tinha que ter botado o cinto nela, né, mano? Opa! Caindo em cima de mim, mulher. Oh, foi! Olha o carro que era de sair de traseira. Oh, a suspensãozinha dele é macia pra caramba a terra, né, velho? Isso é louco, ó. Tamo andando rápido aqui e o bicho vai que vai, tá ligado? Ó, parece que tá andando nas nuvens, velho. Tão macio que é o carro, olha isso. Nem balança, mano. Nem quica, ó. Deixa eu ver esse de fora. Mano, e ele não fica aquele, né, aquela suspensão molengona velha não, tá ligado? É tipo, ela absorve mesmo o impacto, tá ligado? Será que é suspensão independente? Eu vou dar uma olhada lá pra ver se o eixo traseiro é independente. Se for, tá explicado, hein, mano. Apesar de que o Setsuma também é independente, né? Esse negócio de eixo rígido, hein, suspensão de eixo rígido, é só no Brasil mesmo. Você vê lá na Finlândia os carros velhos de suspensão independente. Não pode crer, né? Chegamos aqui, não vai ter vaga na garagem, né? Tá cheia, vou deixar ele fora mesmo. Bom, e bora levar a Suski para o sofá. Pra ela poder ficar mais relaxada e mais tranquila, né, mano? Pô, Suski, mas tá pesada, hein? Tá difícil de carregar. Olha, é só devagarzinho aqui que dá bom. Pronto, mano, é isso. Muito obrigado, você é muito legal. Top, mano. Que bom que ela gostou e me achou legal. Agora eu acho que eu vou tirar um sono, velho. Porque tá parecendo que vai chover, né? E não tem muito o que fazer hoje, não, mano. Partiu dormir. É isso, cara. Dormir... De tarde, né? Acordei de madrugada, telefone tocando. O cara reclamando da fossa suja. Vou beber uma água aqui, mano. Antes de mais nada, né? Maravilha. Pronto. Vai, cadê a Suski? Acho que ela já foi, né? Pô, nem quis que eu levasse ela. Ó, tem um bilhete aqui, mano. Deixa eu ver. Nota. Vamos tentar ler aqui. Obrigado por me ajudar. Você é um cara muito legal. Pô, top, mano. Ela gostou da gente. E é isso aí, né, mano? Top demais. Tamo de carro novo aqui na garagem agora, né? Ricochete ST. O mesmo carro aí do doido do carro amarelo. E de brinde, cara. A gente ainda conseguiu uma moral aí com a mulher dele, né, cara? Agora a gente tem o carro dele e a mulher dele, cara. Olha que absurdo, mano. Mas é isso. O bichão tá aqui. Tem muito o que mexer nele ainda, né? Tem umas peças pra achar por aí. Tem umas rodinhas pra comprar. Tem um ajuste pra fazer aí nesse distribuidor. Então, com certeza, vai ter próximos vídeos aí, né? Andando com esse carro, evoluindo ele, deixando ele mais top. Se você gostou, mano, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida. Se inscreve no canal, caso não for inscrito ainda. Ativa o sininho. E é nóis. Valeu, falou e fui. Vejo você no próximo vídeo. Perfeito. Perfeito. Perfeito.